Olá, conversa com o gestor, veio ao Rio de Janeiro para conversar com o Dan Kava, que é responsável pelos fundos multimercado da Icatu Vanguarda. Obrigada, viu Dan, pela sua entrevista. A gente veio falar do geral, da estratégia dele, mas eu queria começar a nossa conversa com um fundo de vocês que está chegando agora na plataforma da Genial, que é o Icatu Vanguarda Multimercado Macro. Um fundo macro é aquele que acompanha mais a macroeconomia. Como é que você está vendo a macroeconomia do Brasil hoje, a situação do Brasil hoje, como é que isso está influenciando as suas escolhas? Então, a gente está vendo uma situação bastante indefinida, é um cenário um pouco conturbado dado o processo eleitoral que a gente está começando a entrar agora. A gente vê um cenário de inflação corrente muito baixa, mas ela ficar baixa ou não vai depender muito de como é que vai transcorrer essas eleições, quem vai ganhar esse pleito para a Presidente da República. O crescimento é um crescimento muito baixo estruturalmente para o país e a gente tem problemas fiscais extremamente complicados que precisam ser endereçados em algum momento e esse momento precisa ser no curto prazo. Dado esse panorama, vai ser muito importante quem vai ganhar as eleições para a Presidente. Então, dito isso, a gente está com posições muito pequenas em ativos no Brasil. A única posição relevante que a gente tem é uma compra de inflação implícita, que é basicamente a gente estar apostando que a inflação que está precificada no mercado hoje, nos próximos três a quatro anos, ela vai ser maior do que está no preço hoje. A gente vem de um período de inflação muito baixa, a inflação no Brasil está em torno de 4%, um pouco abaixo de 4%. Ano passado a inflação medida pelo IPCA foi muito baixa, foi abaixo de 3% e as inflações implícitas precificam que a inflação vai ser um pouco acima de 4% nos próximos anos, em torno de 4,5%. A gente acha que se tudo der certo no Brasil, essa inflação pode ficar precificada em torno de 4%, mas não muito abaixo de 4% e se alguma coisa der errado, ou seja, se a gente não tiver as reformas, se o próximo governo, o próximo presidente não conseguir implementar essas reformas, a inflação pode ser muito mais alta. A gente pode ter novamente inflação de 6%, 7%, 8% ou mais. Então, a gente acha que é uma posição assimétrica e é a única posição relevante em Brasil que a gente tem. Tá, então vamos falar um pouquinho mais desse fundo. Então, o fundo multimercado tem diversos tipos de ativo, então você falou que no Brasil você só tem essas posições em títulos públicos para proteger da inflação. Você não tem ação aqui, nada? Nesse momento a gente está buscando uma postura tática, ou seja, a gente não está carregando posições estruturalmente em Brasil. A gente tenta usar a nosso favor a volatilidade que o mercado está tendo em cima desse pleito eleitoral, em cima de um cenário externo que a gente também considera desafiador. O fundo pode ter posições em todas as classes de ativos no Brasil. Câmbio, juros, títulos do Tesouro, derivativos, opções. Nesse momento a fotografia do fundo a gente não tem nada estrutural, a única coisa estrutural é essa posição que a gente comentou anteriormente. E quais tipos de ativos que vocês estão trabalhando mais agora? A gente agora está com posições um pouco maiores na economia internacional. Então a gente tem uma posição tomada em juros norte-americano, ou seja, a gente está apostando que os juros nos Estados Unidos, na economia americana, vai ser mais alto do que estão hoje dentro de um contexto de uma economia superaquecida. A economia americana está crescendo acima de 3%, a taxa de desemprego está abaixo de 4% e a gente está vendo sinais de inflação. Então esse pano de fundo todo leva a nos acreditar que a gente vai ter mais alta de juros do que está precificado na curva. Então a gente tem uma posição estrutural já há algum tempo tomada nas taxas de juros norte-americanas. Então você acredita em novas elevações do juros lá pelos Estados Unidos. O fundo existe há dois anos e meio e quanto que tem alocado nesse fundo? Esse fundo está com 70 milhões de reais e toda a estratégia de fundos multimercados que hoje em dia abrangem seis fundos diferentes, alguns abertos e outros exclusivos, a gente já atingiu o patamar de 500 milhões de reais. Tá. E como é que está o rendimento desse fundo? Esse fundo está com uma rentabilidade com fechamento de julho, até fechamento de julho, com 140 do CDI no ano, 130 do CDI em 12 meses e 120 do CDI em 24 meses. É um fundo mais conservador. É um fundo mais conservador, eu diria, é de uma vol mediana. O que a gente busca nesse fundo é... O que é uma vol mediana? Uma volatilidade em torno de 2% a 3% anualizada. O que a gente busca nesse fundo é consistência de retorno no tempo, é preservação de capital e o que a gente... Como é que a gente faz isso, basicamente, é com a diversificação do portfólio e operando apenas ativos líquidos. E você acredita que só depois da eleição, então, que vocês vão voltar a ter ações brasileiras e novos papéis brasileiros? É, não necessariamente. A gente acha que nesse meio tempo até as eleições a gente pode ter alguma posição tática e, ao longo desse tempo, a gente pode ganhar convicção em algum cenário específico. É um exemplo. A gente pode ganhar convicção que um candidato reformista mais ao centro possa ter uma maior probabilidade de ganhar as eleições e a gente queira alocar nessa direção antes do pleito eleitoral. Ou, ao contrário, a gente pode ganhar convicção que o candidato que vai ser eleito seja um candidato que não vai promover as reformas necessárias no Brasil e o mercado venha a reagir mal. Então, até as eleições, a gente acha que a nossa postura vai ser mais tática. O que quer ser uma postura tática? São posições menores com instrumentos que garantam que a gente não vai ter grandes perdas caso o nosso cenário esteja errado. Mas qual é a sua sensação hoje? Para onde está a caminhada eleição? A sensação hoje é que a gente não tem convicção de quem vai ganhar. A gente acha que vai ser uma disputa muito acirrada. A gente acha que tem três ou quatro candidatos com grandes chances de irem para o segundo turno. Então, a gente gosta de olhar a eleição no Brasil hoje, como foi a eleição para prefeito do Rio de Janeiro em 2014, que a gente chegou na reta final com quatro ou cinco candidatos na faixa de 10% a 15% das intenções de voto. E você teve dois candidatos, não vou dizer extremistas, mas que não eram dos principais polos PSDB e PT, digamos assim, indo para o segundo turno. A gente acha que eventualmente isso possa vir a acontecer na eleição para presidente. É você ter ali três ou quatro candidatos com muita probabilidade de poderem ir para o segundo turno. Isso que torna esse período até as eleições muito incerto e provavelmente com muita volatilidade. Então, quando começar a clarear um pouco mais esse caminho, só para a gente dar uma ideia aqui para quem está nos assistindo, se começar um candidato reformista, se for ganhando mais espaço, você começar a acreditar mais que o reformista vai ganhar, quais são os ativos que você aposta? Então, provavelmente onde a gente vê mais ganho ou menos prêmio para esse cenário seria no mercado de renda variável, no mercado de bolsa. A gente acha que dos ativos locais é o ativo que mais tem para apreciar num cenário positivo. Certamente o dólar tem alguma coisa para cair, ou seja, o real, se apreciar em relação ao dólar, mas a gente vê um certo piso para esse movimento de apreciação do real ou queda do dólar, basicamente porque tem um contexto internacional que também vai influenciar muito a direção do câmbio. Mas, Dan, seria dentro, por exemplo, de bolsa, você apostaria que as estatais poderiam ganhar espaço? Certamente, seriam as empresas que ganhariam mais num cenário como esse. E no outro lado, se começar um candidato mais extremista ou se esse mais reformista for perdendo espaço, se for para o outro lado, quais ativos que você acha que seriam os ideais? Nesse caso, a gente acha que a curva de juros no Brasil poderia piorar bastante, ou seja, a gente tem uma abertura bastante relevante de taxa de juros. Ou uma probabilidade de alta dos juros. Isso, probabilidade de alta dos juros e principalmente a curva longa de juros abrir taxa, não só a parte curta da curva. é que hoje a gente tem os títulos rendendo entre 9% e 10%, a gente pode ver isso acima de 15% novamente, por exemplo. Certamente, o dólar também subiria e a bolsa cairia, mas onde a gente vê uma probabilidade maior de perdas ou de ganhos para apostar contra seria na curva de juros. Então, seriam nesses derivativos que estão de olho na tendência para a taxa de juros que apostariam numa alta de juros. Você acha, então que o juro poderia chegar a uns 15% dependendo deles? Não, não diria os juros curtos, a taxa Selic, mas a parte longa da curva que é onde a gente tem um pouco de prêmio de risco Brasil. Nesse caso, a gente acredita que poderia sim chegar nesses patamares, digamos assim, um pouco estressados como a gente viu no passado recente. A gente não precisa nem ir muito longe para ter visto cenários como esse. E com relação ao câmbio, como é que você está vendo o câmbio hoje? Dá para ter alguma ideia ou também a gente tem que esperar um pouco mais a eleição? Acho que tem que esperar um pouco a eleição, mas o câmbio tem uma componente a mais que é o cenário externo. Eu gosto de dizer que o câmbio, especificamente, o cenário local costuma ser uma marola perto de um cenário externo que costuma ser um tsunami. Então, a direção do dólar no mundo vai ser muito importante para que patamar que o real vai chegar. O dólar contra o real vai chegar aqui, mesmo em um contexto eleitoral positivo ou negativo. mas qual você acha que é a tendência? A gente acha que no curto prazo a tendência é de um dólar um pouco mais alto no mundo. Então, esse patamar é de R$3,70, chegou até a bater um pouco abaixo de R$3,70 alguns dias atrás. A gente acha que já é um patamar baixo. A gente acha que poderia subir um pouco da onde está agora. Ok, então, muito obrigada. Obrigado vocês pela oportunidade. A você, muito obrigada. Aproveita que você está aí, se inscreve aqui no canal, toque aí o sininho, marca o sininho para você receber as nossas notificações para quando tiver mais uma Conversa com o gestor, toda semana tem. Muito obrigada, até a próxima. Tchau.